Ok, pessoal, então, muito bom de tocar o Dórico, né? É uma escala aí que você, uma sonoridade que você passa o dia tocando, né? Vamos para a próxima aqui. O Si menor, ele, como é óleo, vai seguir a mesma linha de raciocínio, você não vai parar no sexto grau. Já ele tratando como terceiro grau, que é o frígio, ele, o acorde, ele vai ter algumas possibilidades que não vão ficar legal. Nesse caso, é a segunda menor, certo? Que é o Dó, né? Então, você está no Si, trabalhando em Sol. Alguma progressão dessa forma? Aqui nesse Si, quais as notas de repouso? As notas do acorde. Bem, bem, certo? Uma das notas de tensão, uma das notas não, a nota de tensão, é o quarto grau, ou o décimo primeiro, né? Fica, casa bem, certo? Nota evitada. O Dó, ok? E a sexta também, não vai ficar legal, certo? Então, se você está tocando Sol, Si, vai ficar fora, ok? Se tiver o Si menor. Se tiver aquele Si, que na verdade é um Sol embaixo do Si, primeira inversão, você pode parar no Sol, tranquilo, vai ficar até bonito, né? Mas, no Si menor mesmo, no Si menor 7, não vai ficar legal. Então, notas evitadas do Si. Segunda menor, e sexta menor, ok? Notas de repouso, notas do acorde, né? Do arpejo, e o quarto grau, que é a mesma décima primeira, ok? Muito fora, né? Ok? Então, não vou nem colocar a backtrack, já deu para captar aí a ideia. Dó. O Dó, se tratando de tônica, modo jônio, esse aqui, todo mundo já sabe, não pode parar no quarto grau, que é o mesmo lá do Sol, né? Então, fora total. Já tratando ele como lead, dentro da progressão aí, campo harmônico de Dó, todas as notas são boas para repouso. Eu, particularmente, em alguns estilos, não gosto do sexto grau, ok? Não gosto de estar tocando aqui. em alguns estilos. Se eu for tocar bossa nova, show, jazz, show, o fusion, às vezes, dá para parar, depende muito do clima. porém, num groove, numa baladazinha que nem essa, essa elevada. O sexto grau, para mim, não agrada, certo? Pode ser que para você fique legal, mas para mim não fica. O restante, notas do acorde, que é exatamente as notas do arpejo, as notas que vão dar atenção nono grau, certo? E sétimo grau maior, que já é do acorde, né? Então, notas para mim, evitada, tratando de jônio, sexto grau, e quarto grau, né? Se for tocar como jônio. Como lídio, perfeito, né? Repouso fica lindo aí. Ok? Então aqui, já foi, dó, né? O ré, se tratando de ré, se for para tocar, né? Uma linha mais groove, mais, mais, digamos, blues, né? Notas de repouso, exatamente as notas do acorde. Ó, show! A sétima é obrigatória, certo? Se for para tocar ela como, digamos que tônica, né? O groove, né? É obrigatória. Ok? É obrigatória. Se for para tratar ela como quinto grau de sol, eu não gosto do repouso no sétimo grau, certo? Então, quem são as notas evitadas no ré, se estiver sendo aplicado a sol? Notas de repouso, notas do acorde, tríade, certo? Porque eu não, eu, a minha pessoa, não gosto do sétimo grau. Se eu estiver tocando aqui, Eu não gosto desse som, certo? Eu, particularmente. Se você gostar, utilize. Como eu vejo, algumas pessoas usando, mas eu, quando eu escuto, eu já não gosto, né? Não fica fora, mas não soa legal no meu ouvido. Então, não uso o sétimo grau e não uso o quarto grau, né? Do ré, se eu tiver tocando o ré, não dá certo. Então, o quarto grau é eliminado, o sétimo grau também e o sexto grau, talvez, dependendo do estilo, ok? Até porque a gente tem a possibilidade do acorde. Ó, pula. Ó. Ok? Dependendo do estilo, você tem como colocar o sexto grau. Aquela mesma ênfase, né? Mi menor, ele já é modo é óleo, né? Eu ia até falar outra coisa, mas ele é modo é óleo, né? Dentro do sol. Então, a única nota evitada pra mim não é óleo, como eu já falei, é o sexto grau. Então, se você estiver tocando mi, não pare no dó. de jeito nenhum. Ok? No restante, tudo tranquilo. Então, para no mi, para no nono grau, né? Que faz o sostenido, terça, a quarta, que é a mesma dessa primeira, quinta, sexta não, sétimo grau, show! Então, tá tocando no mi. sexto grau, pra sujar o negócio. Fá sustenido, né? né? Meio diminuto, notas de repouso, exatamente as notas do acorde. Então, viu? Fá sustenido, pode fazer o arpejo tranquilo. Ok? Fora repousar? Show! Ó! Você pode parar, né? É uma das notas de tensão, na verdade, a nota de tensão, décima primeira, certo? Que é a mesma quarta, do fá sustenido. Então, notas de repouso, as notas do acorde, certo? As notas do acorde, e a nota de tensão, a décima primeira, que é a mesma quarta. Quem é a nota, quem são as notas evitadas? Exatamente a nona menor, que é o sol. Então, se você estiver tocando no fá sustenido, ó o sol. Não fica legal, né? Então, é evitar 100%. Ok? E outra, também, que eu não gosto, é a sexta, certo? Sexto grau. Então, nona menor, e sexto grau menor. que você vai ter essa nota, vai ficar, vai ficar causando o cluster, né? Como é conhecido. Ó. Tira a sonoridade do meio diminuto, né? Então, é exatamente isso, certo? Então, recapitulando aqui, resumindo, né? A aula já está bem longa para a gente finalizar. primeiro acorde, nota evitada, quarto grau. Notas de repouso, notas do acorde, né? Só os primeiro, terceiro, quinto e sétimo grau. Notas de tensão, nono grau, sexto grau. Em algumas ocasiões, eu não gosto de sexto grau. Lá menor, se tratando como é óleo, evita o sexto grau, certo? Que é exatamente o fá aqui. Tratando de dórico, repousa tranquilo no fá sustenido, ok? Então, não tem no dórico nenhuma nota de repouso. Si, evita aí o nono grau menor e o sexto grau, na verdade, certo? Notas de repouso, exatamente as notas do acorde e a quarta, né? No si fica legal. Dó, tratando ele como tônica, evita a quarta, né? A mesma coisa do sol, notas de repouso, as notas do acorde, notas de tensão, nono grau e sexto grau. Em algumas ocasiões, em outras, não dá certo o sexto grau. Tratando ele como lídio, repouso em todas as notas que vai ficar perfeito. Ré, tratando ele como tônica se for tocar um groove ou um blues, como eu falei, eu usei esses dois exemplos. Não repousa na quarta, certo? E na sexta, né? Também pode ser que não fique legal. Já, se você for tocar ele como quinto grau do sol, não repousa na sétima também, inclui aí a sétima. Então, se estiver tocando o ré, não repousa nem na sétima, nem na sexta, nem na quarta. Beleza? Notas de repouso, a tríade de ré e o nono grau, certo? Vai ficar tranquilo aí. Mi, tratando ele como é óleo, não repousar no sexto grau, né? De jeito nenhum. E o fá sustenido, repouso nas notas do acorde, nota de tensão vai ser o quarto grau, décima primeira e notas evitadas, nono grau menor e a sexta menor. Ok? Então, galera, essa, né, foi a minha contribuição. Espero aí que tenha te ajudado demais. Muita informação aí pra vocês estudarem por um bom tempo. Isso aqui é conteúdo, sei lá, se for numa escola de música, é conteúdo pra você estudar aí pelo menos três meses, eu acredito. porque é muita coisa pra você assimilar e principalmente executar, né? Beleza? Então, é isso. Agradeço aí, né, a oportunidade aí, mais uma vez, do nosso amigo Tel, que Deus abençoe, né, ele por essa iniciativa, ok? Eu vou acompanhando aqui sempre os professores, né, aprendo demais aí com as outras aulas. E é isso, né? Espero aí que você tenha gostado. Em relação às backtracks, dá um toque aí, fala comigo no WhatsApp, ou fala com o Tel, que aí a gente vai disponibilizar essas backtracks, certo? Então é isso, até uma próxima aí, fica com Deus e bons estudos.